Hoje eu quero muito te dar uma doção pra guardar do fundo da alma Tô com uma saudade louca de beijar a tua boca E nos teus braços dormir, meu amor Oi gente, tô passando hoje aqui pra deixar um recado pra vocês Na verdade é um convite pra todos vocês participarem do Carina Responde Que nada mais é do que eu responder as perguntas de vocês Já tem um ano que eu fiz o primeiro Carina Responde Então nada mais justo do que fazer e muita gente pediu nos comentários Então pra participar é muito, muito fácil É só deixar a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo Que daí depois eu vou fazer um balanço geral de todas as perguntas Juntar e gravar um vídeo respondendo pra vocês Então corre aí, se inscreve, deixa a tua pergunta que eu vou responder tudo Um beijo Um beijo